É amanhã, segunda-feira e também na terça-feira, são dois dias, segunda e terça-feira, que você vai fazer o melhor negócio da sua vida aqui na Carro Fácil. Afinal de contas, é o fecha-mes da Carro Fácil e as ofertas estão imperdíveis, Fábio. Bom dia. Bom dia. As ofertas estão imperdíveis e como a Carro Fácil já bateu a meta do mês, Fábio, então agora sim, eu não tô pensando em rentabilidade. Eu tô pensando em fazer o melhor negócio pra você e que você traga cliente pra nós e indique o seu amigo, o seu cunhado, o seu primo, porque eu quero te presentear com isso. Então não deixe essa segunda e essa terça. Tá pensando em trocar de carro? Tá pensando em realizar seu sonho? Corre pra Gigante do Iririú, que é mais uma empresa do Grupo Arigui. Quer ser feliz e com um novo carro na sua garagem? Então vem pra cá! Olha só a primeira super oferta. Para amanhã na Carro Fácil tem este Renault Logan Expressão 1.6. Este é um 2017. Vale a pena vir conferir. De 42.900 por 39.900, eu disse. Apenas 39.900. Agora olha só este Figate Paleo Essente. Este 1.6 é completo com ar, direção, vidros e travas elétricas. O ano é 2013. Tá impecável. De 29.900 por 27.900, eu disse. Apenas 27.900. Agora... Olha só este Chevrolet Onix. É um LT 1.0. Este é completo com ar, direção, vidros e travas elétricas. O ano é 2015. De 37.900 por 33.900. Manda agora o WhatsApp que está na sua tela. Este WhatsApp. E amanhã, na segunda-feira. Também na terça. Segunda e terça-feira. Vem pra Carro Fácil. Porque aqui tem o fecha-mes da Carro Fácil. E você vai trocar de carro com ofertas imperdíveis. Agora, olha só esta outra super oferta. Paleo Fireway. Este é 1.0 2015. De 29.900. Só amanhã. Só na Carro Fácil. Por 26.900. Apenas 26.900. Agora, olha só que coisa linda. Este Volkswagen Jetta. É um Comfortline 2.0. O ano é 2014. Quer ir para a sua garagem. De 58.900. Por apenas 52.900. Eu disse. Só 52.900. Então é 6. 6 mil reais de desconto. É 6 mil reais. É amanhã. Na segunda-feira. Na Carro Fácil. Agora, para fechar as ofertas da Carro Fácil. Nós preparamos para você este Volvo XC 64x4. É um T6 2010. De 62.900. Por 54.900. É amanhã. E também na terça. Segunda e terça. Que na Carro Fácil. Quem quiser trocar de carro. Vai fazer o melhor negócio, Fábio. Final de mês. Na gigante do Iririu. Deu a louca na diretoria, tá? Os preços estão imbatíveis. Aqui a negociação realmente é fácil. Então não perde tempo. Olha o telefone que está na sua tela. Manda um WhatsApp para mim agora. Que na segunda-feira, no primeiro horário. Eu vou entrar em contato com você. Para te fazer o melhor negócio. Corre para a Carro Fácil. Venha fazer um test drive. E assim, Fábio. Lançando agora de última hora. Sem pegar autorização da diretoria. Você fechou negócio. Falou que viu no Ben 10. Eu vou pagar a primeira parcela para você. Então aproveita e vem para cá. Vem para cá. Não perde tempo. Afinal de contas. Segunda e terça. Na Carro Fácil. Tem um fecha mês. E no fecha mês. Quem ganha é você.